Aqui, no fim de tudo, eu ainda sinto o seu poder. Quando eu a encontrei, podia sentir o fato de um mau presságio emergindo. E agora, a criança a possui. 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 A criança a possui. E agora, a criança a possui. Eu devia ter escutado o alerta dos anciões. Nada pode suportar seu poder. E agora, a criança a possui. E agora, a criança a possui.